Oi pessoal, eu sou o Pedro. Olá, eu sou a Renata. E nós estamos dando uma volta aqui pelo nosso bairro Caminhando em direção ao centro porque hoje nós vamos ver um pouco da atração que todos os anos acontecem no Natal aqui nas cidades da Alemanha, né amor? Os mercados de Natal são bem famosos na Alemanha, alguns são rota turística mesmo, né? E aqui na nossa cidade tem um e nós estamos indo lá. O centro é bem perto de onde a gente mora e a gente está indo lá a pé mesmo para conhecer e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Vamos lá? Pois é, muito interessante nessa época do que está esfriando, que a gente arruma motivos para sair de casa, né? E caminhar entre nossa casa e o centro, vai aí no máximo um quilômetro. Então a gente vai caminhando para manter a atividade física, não é isso? Vamos lá conhecer? Bom, e aí se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Já deixa o like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Curte, comenta, compartilha. O que você gostaria de ver aqui no canal? Qualquer sugestão, é só colocar a sugestão aqui embaixo que a gente faz esse vídeo para vocês. E também lembra de repassar para a tua família que tem interesse, teu amigo, teu colega que tem interesse de saber um pouco mais sobre a Alemanha. Bom, a gente conta um pouco da Alemanha, na realidade a gente conta um pouco da nossa vivência sobre nossa ótica, né? Existem pontos de vista diferentes, mas esse é sobre nossa vivência. Gente, e o caminho para o centro é tão lindo, as casas são tão lindas. Vou mostrar aqui bem rapidinho para vocês verem. Olha só que coisinha fofa. Qual foi? O mapa está de cabeça para baixo. Ainda bem que eu conheço a cidade. Chegamos no centro, o próprio ano no mercado, o centro está todo iluminado, mas não é aqui. Então a gente parou aqui na frente de um mapa e o Pedro está indignado porque o negócio está de cabeça para baixo. Por exemplo, a rua para cá, ainda bem que eu conheço a mapa da cidade. A rua para cá, ela é para lá, não para cá. Vamos tentar achar. Chegamos aqui no meio da rua, no centro. Tem uma barraquinha aqui que mostra branca de neve, os sete anões. A história, e se você quiser ouvir a história, você coloca uma moeda de 50 centavos. Vamos ver. E aí. Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin. Sie wurde Schneewittchen genannt, wegen ihrer zarten Schneeweißenaut. Im Schloss, in dem Schneewittchen bonte, gab es aber auch eine Königin. Die wollte selbst die allerschönste sein. Sie befahl dem Jäger, Schneewittchen zu tönen. Der aber hatte mitleidigend schönes Kind und ließ es laufen. Schneewittchen lief den ganzen Tag immer weiter und weiter durch sieben Täler und über sieben Berge. Am Abend kam sie im Wald an ein kleines Haus. Das gehörte den sieben Zwergen, die den Bergen nach Erz- und Goldgruben. Als die Zwerge nach Hause kamen, staunten sie doch sehr über ihren Besuch. Aber sie nahmen Schneewittchen freundlichst auf. Tagsüber hielt also Schneewittchen das Haus der sieben Zwerge in Ordnung und kochte. Und wenn die Zwerge am Abend nach Hause kamen, gab es immer eine gute Mahlzeit. Eines Tages jedoch stand plötzlich eine böse Königin vor der Tür. Sie hatte sich als Bäuerin verkleidet und bot Schneewittchen von ihren mitgebrachten Äpfeln an. Was Schneewittchen jedoch nicht wusste, alle Äpfel waren vergiftet. Und kaum hatte Schneewittchen in einen Apfel hineingebissen, fiel sie leblos zu Boden. Als etwas später die Zwerge Schneewittchen fanden, weinten sie drei Tage bitterlich. Dann legten sie die Prinzessin in einen gläsernen Sarg und stellten diesen vor ihre Tür. Es sah aus, als wenn Schneewittchen nur schliefe. Eines Tages ritt ein Königssohn vorbei. Als er Schneewittchen sah, gewann er sie sofort so lieb, dass er sich nicht mehr von ihr trennen wollte und erwachte an ihrem gläsernen Sarg. Die Zwerge waren damit einverstanden. Als vier Diener den Sarg irgendwann auf ihre Schultern hohen, um diesen ins Schloss zu tragen, stolperten sie dabei über eine Baumwurzel. Durch diesen Ruck sprang plötzlich das vergiftete Apfelstück aus Schneewittchens Hals heraus und sie öffnete die Augen und war wieder quick lebendig. Der Prinz beugte sich sofort über sie und beide spürten, dass sie sich leberten. Der Prinz hob Schneewittchen nun auf sein Pferd und sie ringen zusammen zum Schloss. Dort feierten sie eine große Hochzeit und waren glücklich bis an ihr Lebensende. Olha pessoal, andamos aqui mais na frente um pouquinho e achamos chapéuzinho vermelho e o lobo mau. Olha mesmo. E aí se toda vez que a gente encontrar uma historinha for colocar uma moedinha, sacara não? Uma moedinha de cinquenta zentos. Sacara não é, né? A gente só... Todo mundo já conhece a historinha. É bem legal. Vocês já viram aí a... É, será que tem mais? No caminho deve ter, né? Deve ter. São contos aqui da região, né? Ah, vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso, que são contos da região? Pois é, a grande maioria das historinhas infantis Que vocês conhecem, que nós conhecemos no Brasil Vem daqui dessa região João e Maria, Chapazinho Vermelho Da Cabinete de Sete Anões Rapunzel Várias Por aí vai Bom pessoal, chegamos aqui, achamos Próxima prefeitura, é isso amor? A parte de trás da prefeitura Entre a prefeitura e o teatro E aí A quantidade de família Com crianças Está um frio, quantos graus estão? Agora são uns 3, 2 graus Mas a sensação térmica É um pouquinho menor Deve estar aí por volta A sensação térmica é de 1 grau 0 a 1 grau Bells or boxtails ring Making spirits bright What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride and sing a sleigh song tonight Now the ground is wide Go it while you're young Take the girls tonight Sing a sleigh song Get the fox out of the way Too fuzzy for a speed And hitching to an open sleigh And you will take the lead Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way All the fun it is to ride and one horse up and sleigh Hey, jingle bells Olha, elas estão fazendo um pralinê Que pra nós, Pedro está aqui dizendo que a tradução literal é o quê? É, lá em Pernambuco a gente chama coisa quebra-queixo Não é a mesma coisa, é bom Tem umas fotos aqui, ó Ah, João e Maria, acabamos de achar João e Maria Nós chamamos João e Maria É, como é o nome deles? Zensei und Gretel Zensei und Gretel Gretel João e Maria Ou seja, Gretel e Maria Gretel e Maria Uepa! So tonight Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride and one horse up and sleigh Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride and one horse up and sleigh Bom, pessoal, no vídeo da Foxfest a gente mostrou os corações de chocolate que são vendidos nas festas e aqui também tem pra vender na loja de doces Estão vendo aqui, ó Caso você não tenha visto esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards e o link na descrição também pra você ir lá conferir E aqui chegamos onde meu marido tá se sentindo o quê? Na feira de Caruaru Na feira de Caruaru Eu tinha uma plaquinha dessa pro verão quando ela era pequena Engraçado que você vai pro outro lado do mundo, mas os costumes dos povos sempre são muito parecidos, né? É tudo muito igual E achamos o quê? Churros Tem algo tocando Será que tem alguma atração por aqui? Não E achamos o quê? Churros E achamos o quê? Churros E achamos o quê? Churros 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 Hoje é domingo e na Alemanha as coisas são fechadas no domingo, então aqui está lotado Lotadíssimo É engraçado que, como você não vê pessoas na rua, você imagina que você vai vir e vai encontrar 8, 10 pessoas Mas tem gente saindo pra todos os lados aqui Acho que é a atração, né? Do domingo, já que as pessoas, assim, tudo é fechado Shopping, supermercado é fechado no domingo na Alemanha, então as pessoas resolvem andar Pois é, pois é Bom, pessoal, e resolvemos provar o vinho quente, né? O famoso vinho quente Que eles vendem aqui nas feiras E aí, amor, provou? Vamos ver agora, né? Vamos lá Eu peguei a versão tradicional Ele é um vinho quente que lembra um pouquinho a uva Cabernet Sauvignon Com um pouco de gengibre e é quentinho, é gostoso, eu gostei, é diferente Já a minha versão é a versão de criança, gente, sem álcool Porque eu não sou fã de vinho Então eu peguei a versão de criança Mas o mais legal que a gente pediu foi por causa da xícara Ah, se vocês querem saber o preço, custou 4 euros a bebida, né? De cada um E a caneca custa 3 euros Você paga a caneca separado, né? Você paga como o famoso fã Ou lá no Brasil o conhecido casco Então você paga Nunca ouvi essa expressão Pois é, pois é É, você paga pela xícara e caso você não queira ficar com ela, você pode ir lá no caixa e devolver e pegar o seu dinheiro de volta Exatamente Pessoal, e paramos aqui para jantar, né? Paramos aqui nesse sanduíche que o Pedro já conhecia Eu vou mostrar para vocês Eu precisava apresentar para a Renata porque era um sanduíche que eu sempre gostei Desde que eu cheguei aqui eu descobri e vinha bastante, só que eu ainda não tinha conhecido, né? Eu ainda não tinha vindo aqui E se vocês querem saber o preço, esse sanduichão custa 9,50 Foi isso? Pois é, 9,50, exatamente 9,50 É, é bom para a gente aqui, eu não sei se é ok, né? Você compraria com 9,50 aí no Brasil um sanduíche artesanal dessa qualidade? Com duas carnes, né? Com duas carnes, exatamente Você acha clara, acha barato Deixa aí nos comentários para a gente saber Bom pessoal, esse foi o passeio de hoje Chegamos aqui no final do nosso tour, né? Perto da prefeitura E tem um prazer aqui bem bonitinho As pessoas estão fazendo fila para tirar foto A iluminação nessa hora não ajuda tanto Porque também tem muita gente querendo tirar foto E a gente vai encerrar o vídeo mostrando o trenzinho passando Então é isso, se você gostou Não deixa de se inscrever Curte Deixar o like Deixa o like É muito importante para a gente Ajuda Mostrar que vocês estão gostando do que a gente está fazendo A gente ficou louca fazendo isso por aqui Nos siga no Instagram Pois é, o Instagram está aqui embaixo E é isso, a Luiza não está ajudando muito Mas vamos embora Um grande beijo E até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma